Fala pessoal, tudo bem? Eu não sei se você viu, mas nós temos um vídeo que foi publicado há quatro meses e meio atrás, no dia 31 de maio de 2022, onde nós fizemos o teste de 11 tipos de produtos e marcas diferentes para combater a ferrugem. Inclusive, muitos inscritos pegaram no meu pé, porque naquele vídeo, por diversas vezes, eu falei o ferrugem. O pessoal falou, Fernando, é feminino, é a ferrugem. Então vamos lá ficar atentos para falar a ferrugem nesse vídeo. O público é realmente incrível, não passa nada despercebido. Isso é muito bom. Inclusive, lá naquele primeiro vídeo, tiveram muitos comentários de pessoas que utilizam e aprovam as receitinhas caseiras, seja aquela com vinagre e limão ou aquela outra com amido e vinagre. São várias receitas que tem, que também funcionam, são mais lentas, assim como também a eletrólise funciona. Nós já temos um vídeo aqui ensinando a fazer eletrólise. É formidável, você consegue resultados excelentes. Mas lembrando que essas receitas caseiras não se aplicam para todo tipo de uso, assim como nós mostramos. Cada produto desse tem uma função diferente. Tem aqueles que é para você fazer por imersão, tem outros que já não são para imersão. E dependendo do tamanho do metal que você vai tratar, essas receitas caseiras ficam complicadas, além de demorar bem mais tempo. Então, para quem quer fazer pequenas peças em casa, tem tempo, é de vez em quando, tudo bem, dá para usar alguns métodos baratos e caseiros. Mas para quem está fazendo utilização mais profissional, precisa de agilidade ou precisa ter certeza do resultado, para isso existem os produtos químicos. E também tiveram várias pessoas comentando, faltou tal produto, faltou tal produto. Isso é natural, pessoal. Infelizmente, é impossível a gente conseguir fazer testes com todos os produtos. Eu me recordo que nós fizemos o teste de alicate universal, foram mais de 20 marcas e modelos. E ainda tivemos muitos inscritos cutucando e cobrando que faltou mais essa e aquela outra marca. No total, só o que o pessoal mencionou que faltou, passava de 20. Então é impossível. Já pensou fazer um vídeo com 40, 50 tipos de alicate? Aí vira uma minissérie. Não tem como. Mas vamos lá? Quatro meses e meio depois, vamos ver o que mudou ou se mudou os resultados daqueles que apresentaram melhor desempenho e aqueles que aparentavam não apresentar tão bom desempenho. E aquele outro que a gente também ficou na dúvida. Será que é bom mesmo? Vamos conferir agora. Meu nome é Fernando Correia e você está no canal 123Fernandos. Então, primeiramente, vamos falar desse tubo onde eu apliquei o Exorcista. Para quem viu o vídeo, sabe qual que é o produto Exorcista. Ele foi sensacional na hora da aplicação, deu um resultado excelente. Só que como a gente já previa, conforme diz o rótulo de quase todos os produtos, se você não aplicar uma pintura depois do tratamento, não adianta. O ferrugem volta a aparecer. E é o que aconteceu aqui nesse tubo, depois de quatro meses e meio, dá para a gente ver que ele está completamente tomado pela ferrugem. Então, aqui já fica o aprendizado, pessoal. Nenhum deles você pode aplicar e depois não fazer a pintura, com uma exceção que eu já vou mostrar para vocês. Então, até mesmo o Exorcista não teve sucesso sem um tratamento de pintura por cima. E agora vamos para nosso perfil U. E aqui vocês já podem ver, teve sim uma diferença gritante e foi com o Ox 1000. Lá no primeiro vídeo vocês viram, eu apliquei aqui uma fina camada de spray, que era justamente, eu não queria pôr uma tinta muito resistente, para que não durasse muito tempo esse nosso teste. E mesmo com spray, já deixei quatro meses e meio. Todos eles aqui, nós temos o que aparenta ser um retorno da ferrugem, com exceção do Ox 1000. Inclusive, é um único onde a tinta spray amarela ainda se mantém com muita integridade. Ficou tudo exposto no sol, vocês viram, em cima do telhado, recebendo sol, chuva, sereno, muita chuva inclusive. E esta prova de teste do Ox 1000 já chamou atenção logo que eu tirei do telhado. Ela está muito bem ainda, tanto aqui na parte que eu pintei, quanto nessa parte que é o próprio produto apenas. Eu vou remover essa tinta aqui, vou lavar para a gente analisar melhor. Mas vamos dar uma olhada aqui superficialmente das diferenças. Então, começando pelo PCF, o PCF antes da prova do tempo, é o produto que mostrava para nós ter sido praticamente o melhor resultado de todos. Ele fez uma excelente cobertura, tratamento do ferrugem e ele deu uma aparência como se fosse invernizada. Tinha uma película aqui em cima. Parece que continua segurando muito bem ainda, a gente vai ver isso detalhadamente após a lavagem. A gente pode ver que está bem áspero aqui, parece uma lixa. A lateral onde não foi pintado, tem as marcas de ferrugem, porém não está avançado. Parece que ela conteve bem aqui o ferrugem, mesmo onde não pintou. Aqui foi a prova com o Natrielle, mata ferrugem. O amarelo do spray até que continua razoavelmente bem, com alguns pontos aqui que descascou. Aqui onde não foi pintado, está com aparência feia, porém essas marcas brancas é o produto que também segurou a ferrugem. No ferrox dá a impressão que ele se saiu um pouco pior do que o Natrielle. O amarelo aqui já se desgastou mais, mas ele continua parecido com o Natrielle. Eu quero ver depois de remover a tinta como é que está cada um. Agora o Ox 1000 é impressionante. Eu acho que dá para vocês perceberem aí pela câmera, pelo vídeo, ele está praticamente intacto. Do jeito que eu tirei do telhado, está aqui. eu não passei pano, não passei nada em cima, tá? Então, ó, está muito bonito ainda, tanto a parte da pintura do spray, quanto a parte prateada que é o próprio produto. Inclusive eu mostrei que esse produto, ele tem esse acabamento aqui que parece prateado. Teve pessoas até que comentaram que esse produto aqui estava errado, que o certo é aquele incolor. Eu não posso afirmar para vocês, mas até onde eu pesquisei, aquele incolor, tudo indica que era um modelo, uma versão anterior a este. Ou, quem utilizou aquele incolor é porque não agitou o produto corretamente antes de utilizar. Esse daqui eu agitei bastante e ele ficou com essa aparência aqui de uma tinta prateada. Antes da gente fazer a remoção aqui da lavagem, parece que ele foi fantástico. Pelo menos já comprovou que a pintura vai durar muito mais com Ox 1000 do que com qualquer um dos outros. Inclusive aqui, onde nós não passamos tinta nenhuma. O Kimox parece que teve um resultado um pouco abaixo do Ferrox e do Natrielle. está parecido, mas dá para ver que a tinta amarela soltou mais. E aqui nesta parte que não foi pintado, a ferrugem tomou conta muito mais do que no Ferrox e no Natrielle. Convertedor de ferrugem da Durato, também parece que está muito bom. Tem até um efeito aqui de metal por baixo. Quero ver depois de lavado. Aqui também, onde não foi pintado, não adiantou quase nada. A ferrugem tomou conta também. Convertedor de ferrugem da Vonder, a tinta amarela também está mais ou menos. A tinta até que aguentou alguns pontos muito bem. Tem os pontos vermelhos de ferrugem aqui. E aqui onde não foi pintado, está horrível. Não protegeu absolutamente nada sem a pintura, conforme é recomendado nos produtos. Os rótulos dizem que você tem que pintar em cima depois. Aqui o outro tipo de removedor de ferrugem da Vonder. A tinta amarela parece que um pouquinho melhor do que essa, mas está descascando também. A ferrugem aqui, onde não pintou, tomou conta. O neutralizador de ferrugem da Vedacite, a mesma coisa. Aqui já começou a descascar também a tinta. Aqui onde não foi pintado, tem bastante ferrugem. Você passa o dedo aqui, começa a sair as cascas de ferrugem. E o fosfatol, que foi aquele que nós constatamos, menos eficaz de todos. Também continua aqui com a tinta amarela por cima. Onde não foi pintado, o metal está praticamente normal, tomado pela ferrugem. E aqui do outro lado foi onde nós não aplicamos produto. Apenas umas pequenas partes do produto que escorreu. Então nessa primeira observação superficial, o Oxmil se destacou muito dos demais. Agora eu vou aplicar um gel removedor, para tirar a tinta, tirar tudo, porque eu não quero lixar. Se eu for lixar aqui, eu vou remover essa ferrugem superficial que pode estar por debaixo da tinta. E o que a gente quer observar é o que cada um bloqueou a ferrugem. Vamos lá aplicar o removedor. Aplicar aqui uma camada generosa. agir aqui por cinco minutinhos e eu passo a VAP. Vou passar água agora. Inclusive nós temos aqui um review dessa lavadora de alta pressão da VAP com dicas para você escolher melhor a sua próxima lavadora de alta pressão. E aí 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 Segunda demão do gel removedor. Pois bem pessoal, passaram-se várias horas depois de eu ter lavado aqui a peça. Já fiz diversas inspeções aqui, analisei com uma luz mais forte em cima, analisei com esse conta-fios que tem uma lente de aumento muito boa aqui. Utilizei o microscópio também para fazer diversas inspeções e cada prova aqui dos nossos testes. E uma coisa muito importante, isto não é um teste de laboratório, é um teste caseiro para a gente poder ter uma ideia de como reagiu cada produto aqui na nossa experiência. Fiz inclusive testes com papel branco, esfregando aqui controladamente em todas as amostras para a gente ver quais soltavam mais ferrugem e quais soltavam menos ferrugem. E a prova também bateu com o que a gente já estava inspecionando. Antes da gente falar de melhor e pior, é importante ressaltar, todas elas tiveram uma ação positiva. Eu comparei com essa parte aqui de trás, onde nós não fizemos nenhum tratamento, e é nítido, essa parte aqui, tirando esses locais que respingou, que escorreu o produto, a gente verificou que a ferrugem aqui, ela está muito mais avançada do que desse outro lado, que nós tratamos, mas não pintamos. Então sim, todos eles tiveram algum resultado positivo, uns mais, outros menos. Nos testes de papel, a gente conseguia ver quais que saiam mais manchas de ferrugem do que outros. Eu vou pôr algumas imagens para vocês acompanharem as inspeções, mas uma coisa é fato, já ficou mais do que comprovado que o Ox 1000 é o grande campeão, ele realmente fez uma cobertura e uma eliminação da ferrugem bem mais avançado do que os demais. Inclusive, ao analisar no microscópio, o Ox 1000 foi o que mais deu trabalho para eu poder encontrar pontos de ferrugem. Nos demais, a gente encontra bastante ponto de ferrugem, e no Ox 1000 ficou bem pretinho. É como se fosse fosfatizado, ficou bastante neutralizada a ferrugem. Já nos outros, a gente viu algumas surpresas, inclusive no Converte. O Converte, durante a aplicação inicial lá no primeiro vídeo, ele teve um resultado bem interessante. Só que, ao analisar aqui mais detalhadamente, a gente pôde observar, de todas as amostras, ele é o que ficou mais rugoso. Tem uma porosidade aqui, como se a ferrugem tivesse dado uma avançada. Não posso afirmar isso, mas a impressão que deu. Em questão de aspereza, esse daqui foi o que teve o resultado mais áspero de todos. Por outro lado, uma informação bem interessante. Mesmo após eu lavar, aplicar a água, como vocês viram, a gente passa a mão aqui, deixei secar bastante tempo, e não sai marcas de ferrugem na mão. Isso eu achei bem interessante. O pouco que sai é dessas faixas aqui do meio, onde tinha fita crepe e não teve tratamento algum. Mas, então, eu repito que todos eles fizeram, sim, uma ação aqui, segurando a ferrugem. Pode ser que o Ox1000 teve o melhor resultado, porque ele já é praticamente uma tinta. Então, ele deve ter vedado de uma forma mais perfeita do que os demais. Mas, contra fatos, não há argumentos. Ele foi disparadamente o que deu aqui um resultado muito bom. E, como eu disse, no microscópio foi bem difícil achar pequeninos pontos de ferrugem. Já nos demais, a gente encontra com facilidade. Inclusive, eu voltei a reler aqui todas as informações do rótulo. Ele não tem muitas informações. E ele é um dos únicos que não diz que é obrigatório pintar depois. Não sei se esqueceram de colocar essa informação, ou se realmente o produto também vai ser muito bom, mesmo sem pintura. O que a gente viu aqui é que, mesmo sem pintar, ele teve uma ação excelente. E foi o mais difícil da gente conseguir remover aqui, mesmo com o gel removedor de tintas. Então, tirando o Ox1000, que foi o melhor de todos, e tirando o Convert, que é o que foi que deixou aqui o aço mais poroso, e o fosfatol, que ainda tem mais cara aqui, mais cor de ferrugem, apesar dele estar bem mais liso do que o Convert, de uma forma geral, os demais parece que cumpriram aproximadamente igual a sua tarefa de neutralizar ferrugem. Fica muito difícil a gente poder dizer que um foi melhor que o outro. Tem características de aparência que são diferentes. Por exemplo, o Quimox, ele forma umas manchas diferentes, mais esbranquiçadas, coisas que é diferente desse durato, que também é diferente do Natrielle, que tem mais partes pretas e algumas manchas claras. Só que olhando no microscópio, olhando em detalhes, fazendo o teste do papel, é muito próximo, muito parecido o resultado dos demais. O PCF, que foi o grande campeão na aplicação, aqui ele é bem homogêneo. Isso é uma coisa interessante. Ele fica por igual, ele não dá essas manchas diferenciadas. Também não solta aqui, ó, nenhuma cor de ferrugem na mão. Então ele cumpriu sim o seu papel também. Só que ele fica um pouco mais poroso do que o Natrielle, do que o Quimox, e de alguns outros aqui, como o Wondor, por exemplo. Então a minha conclusão final sobre esse teste aqui, a segunda etapa do nosso teste de antiferrugem. Ficou muito nítido que o Ox1000 é o mais diferente de todos. Ele faz realmente um trabalho fantástico. Gostei bastante e me surpreendeu. E como eu disse lá no primeiro vídeo, não dava para a gente julgar ele, porque ele era o único que tinha uma cobertura como se fosse tinta. Então não dava para saber como que ele reagiu com a ferrugem. E agora nesse segundo vídeo, deu para a gente ver que ele realmente estancou a ferrugem. Sensacional a atuação dele. E nos testes de aplicação, foi bem mais fácil a gente chegar em opiniões de quais eram melhores e quais eram piores. Agora nesse segundo teste aqui, que foi depois de remover, já fica mais difícil de a gente conseguir dizer se um foi melhor que o outro. Mas o que eu tenho a repetir para vocês é que todos eles cumpriram sim a tarefa, a função de poder retardar o retorno da ferrugem. E você já esperava por essa vitória disparada do Ox1000? Para mim foi uma surpresa. Conta aí para a gente se você já sabia dessa ou se também se surpreendeu com esse resultado. E eu desejo que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para as suas pesquisas e para as suas necessidades futuras desse tipo de produto. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo.